Pra que que é isso aqui, Dona Izadir? Que que é isso, Dona Izadir? É um patoá contra mal olhado pro meu neto quando nasce... Porque é uma criança que vai nascer muito invejada e odiada, né? Invejada por ter um pai como esse e odiada por ter uma mãe como essa. Isso aqui é pra quê, Dona Izadir? Me explica. É um doce de abóbora pras minhas amigas quando forem visitar meu neto pela maternidade. Tá, só que só tá abóbora. Cadê o doce? São todas diabéticas, tive que cortar o açúcar. Meu amor, coloca na mala aí, não custa nada, vai, vai. Mas a minha mala é nova, Carlos. Minha mãe é velha, Alice. Não? Curioso que pra pedir receita de hemorróida, a velha serve. Desculpa, mamãe.